É isso aí família, estamos aqui na Tecniclima com o doutor Tomás 1 Tomás 2 fazendo esse vídeo aí pra mostrar a vocês que o cabo trabalha de primeira de primeira é de boa, esse é o ar funcionado em verde vai ficar mais novo do que tá na loja, na loja você não pega ele lavado não tem que lavar pra não chegar em casa, e aqui não, aqui o cara tá dando um grau a limpeza geral, um lá, sem falar como nunca, esse aí tem muito dinheiro e o Tomás tem uma moto e amarra top das tropas das galáxias e monta tudo, olha lá, olha o grau aí esse aí é só no grafixo, não é capricho não, é grafixo e é só dormir um sono espetacular e fenomenal, valeu? um abraço aí, tropa, se inscreva no canal, deixa o like e fui! é isso aí galera, e aqui como vocês estão vendo, a empresa Tecniclima de doutor Tomás 1 Tomás 2, fui! o homem é bom, o homem é espetacular Brasil o homem é espetacular 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 o homem é espetacular